Salve, salve família, quem tá na voz sou eu mesmo, Murilo Azevedo Bó do Catarina, certo? Pesadão, esse é o Ninho, Bradleyzão Androzinho pesado Nem a NASA entende meu bonde, na X1 ela joga a bunda Os tralha segue forte na fonte, doutrinando todas vagabunda A F aqui é 800, a corda diamante africano O boné abatorta supreme, sou fã do Bredella faz uns anos Som do Costa, som de qualidade, em São Paulo nós que tá na cena Sou do tipo que ama a vaidade, bater sempre as gata num esquema Com o tempo fui elogiado, ganhei logo o troféu do ano Por ser aquele artista raro, que geral anda se inspirando O estilo, desbrazado, umas rimas diferentes É uma tempão, tu não viu, uma joia que não é um hit Tem várias no pente, só que nelas pique, pikachu Só rock no naipe do Davi, um salve pro bonde do 71 Que tem várias impo cantando aqui, aê bó É vários corre nesse mundo louco É várias minas, tudo no interesse A fiel e o qualquer no bolso Depois do bailinho, pica pra rave O tal da lua deixou mais mais piscina A bala trouxe adrenalina E joelho fica na bocada Agora tô só curtindo a vida E joelho fica na bocada Agora tô só curtindo a vida Pesado, hein? Eu botei esses caras no bolso Sem dinheiro na minha carteira Eu gostei como que o mundão é louco Que o bordão não tá de bobeira Quanto dia vou sair na Globo Por ser causa da terceira guerra Baguncei o mercado todo Deixei em choque esses merda Ouvindo o bó numa Volvo Falando com o Andreuzinho dos problemas Tenho que subir um vídeo novo Que já